E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá pra mais uma questão aqui Lavagem do carro, o cliente não pediu pra lavar o motor Eu nem abro o capu, ou eu abro o capu e faço a volta dele Uma questão que às vezes muito cliente traz pra gente fazer Lavagem do carro, por conta de ele ter levado em alguns lugares E o pessoal não deu essa atenção Então vamos prestar atenção nisso daí, tá? Esse áudio foi lavado, o cliente pediu pra lavar inteiro Mas não o motor, tá? Só aqui, em volta do motor, olha só Todas as extremidades dele estão sujos Aqui na frentinha também Ok, o motor sim não é pra lavar Porém, o que a gente vai fazer? Uma questão de bom senso e de qualidade Toda a extremidade aqui, a volta dele Lá na frente, ali, aqui Nessa capa aqui também A gente vai fazer uma limpeza a seco, sem água, tá? Vamos jogar água no motor Eu lavei o carro inteiro, eu vou deixar isso aqui sujo Olha só a cor que tá, deixa eu mostrar pra você aí Então eu não posso fazer isso, tem que deixar o carro em ordem, tá? Então é uma questão que o pessoal não se atenta Que a gente precisa atentar por questão de qualidade, né? O cliente confiou o carro a você Você fez uma lavagem técnica, uma lavagem legal Olha só, carinho limpo Fizemos a hidratação aqui dos bancos Então a gente tem que fazer a nossa parte aí, tá bom? Então é mais uma reflexão com vocês aí, tá bom? Forte abraço Fizemos a hidratação aqui dos bancos Fizemos a hidratação aqui dos bancos